Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui de Vice Online e é claro, todos vocês estão querendo saber como ganhar essa jetpack de graça. E é muito simples, galerinha. Eu vou escolher uma pessoa que comentar nesse vídeo e vou estar gemando a conta dela. Eu vou colocar 7.600 golds, que é o valor da jetpack. E aí a pessoa consegue comprar jetpack. E para participar, você tem que estar inscrito no canal, é claro, ativar o sininho de notificação, que é muito importante, deixar seu like no vídeo e digitar o seu ID aí nos comentários, beleza? Então quanto mais você comentar, maior a chance de ganhar. Então ó, comenta bastante. Tamo junto? Então vamos lá? Essa vai ser a jetpack, hein? Que bacana, viu cara? Muito bonita ela. Vamos testar ela aqui na cidade? Vou puxar ela aqui, entregar veículo. Ela vai ficar aqui, viu? Os seus veículos. Ela é muito roubada, galera. Ela é muito roubada. Você consegue sobrevoar toda a cidade. Nossa, olha ela aqui, ó. E você consegue puxar o quê? Ah, mas... E aí, o Droll vai experimentar ela aqui com vocês. É... Vou irritar os jogadores aqui com ela, para vocês verem como ela é boa, viu? Olha, que bacana. Você consegue pousar aqui nos prédios. Meu Deus, eu larguei a jetpack. Esbordiu. Olha lá, ó. Nossa, mano. Vou pegar ela aqui de novo. Aqui, ó. Tem um pessoal aqui, ó. Ó. Meu Deus, mano. Ela é muito boa. Ó, 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 ó. Agente espacial. Ah, é? Agente espacial. Agente espacial do futuro. Pera aí, ó. Olha o que eu vou fazer. Acalmou. Essa roupa aqui não está combinando. Aqui é o botão. Eu esqueci de setar o botão aqui no emulador. Para me descer, mano. Vai ter que ser manual. Eu vou escolher uma roupa aqui, galera. Cadê? Vou escolher uma roupa aqui interessante. Escolher uma roupa aqui interessante. Olha, e é o seguinte. Essa roupa aqui também vai junto, viu? O Droll vai fazer essa boa para vocês, viu? Essa roupa aqui também vai junto. Eu não sei quanto que é o preço dela. É... Da mochila jata é 7.600. Dessa aqui eu não sei. Porque eu já tenho ela. Vou vestir essa roupa aqui. Essa mochila aqui vai junto também. Que combina, viu? Ó. Ah! Aê! Top demais, mano. Cadê? Eu tenho que ter o botão para descer. Olha aqui. O que é o botão que desce, será? Ah, é shift. Shift e desce. Cadê o pessoal, mano? Vou achar uns caras ali, ó. Já. Ó. Ó. Ó, carrega, carrega. Olha lá. O pessoal está tudo doido. Ele está correndo para o carro. Irritando os jogadores com a mochila jato. Essa mochila jato é muito boa, mano. Agora, será que tem como puxar a bazuca? Meu Deus, mentira. Mentira. Eu achei que não tinha como, mano. Calma, então. Aplicar a munição. Cachumba. Aplicar a munição. Cadê? Aplicar a munição. Pronto. Olha aqui, aqui, aqui. Cadê, cadê? Esse carro aqui que eu estava procurando. Ei, ei, ei. Agente espacial, desce do carro. Desce do carro. Eu nem que... Meu Deus, eu nem esperei o povo descer, velho. Mano, essa mochila é muito roubada, galerinha. Igual eu falei para vocês, mano. No vídeo que saiu a atualização, ela é muito roubada, mano. Mano, ninguém consegue... Primeiro que ninguém consegue atirar aqui em mim. Ei, 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 ei. Desce do carro, desce do carro. Desce do carro. Vai descer, não? Vai descer, não? Então, você vai ver, então, viu? Pode correr. Vai descer. Desce do carro. Isso. Isso. Agente da lei, viu? Agente do espaço. Se você puxar lá para mim, você está lascado. Oh! Ele puxou. Então, eu vou aumentar o voo aqui e vou bombardear ele. Aí, ele não aguenta atirar em mim, não, galera. Vou bombardear ele ali, ó. Olha lá, ó. Ah! Essa mochila é muito boa, mano. Vou explodir o carro dele aqui agora. Meu Deus, mano. Está vendo, galerinha? Vocês vão gostar demais. E o Droll gosta de irritar os jogadores aqui com essa mochila, viu? Ó, lembrando que é conteúdo, viu? Não vai ficar com raivinha do Droll, não. Porque é... Né? Quem fica com raiva aí que eu vou irritar mesmo. Cadê? Vem, ó. Aqui, esse carro em branco aqui, ó. Ei, ei, ei. Desce do carro. Desce do carro, Melianos. Desce do carro. Que é que a gente dá a lei. Isso. Desce do carro. Isso. Desce do carro. Desce do carro. Boa, boa, boa. Boa. Se você... Se você... Tira a arma da mão. Ah, é? Ó. 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 Ai. Eles não atiraram em mim, não, galerinha. Eles não atiraram no Drollzinho, não. Eles não atiraram, não. Porque vai me fazer isso aqui? Um tapa. Cadê o outro que me atirou? Calma aí que eu estou aprendendo a controlar aqui. Meus botão estão tudo errados ali, ó. Você não se esconde, não, viu? Cadê o C? Ué. O que que eu fiz aqui? Meu Deus, mano. Explodir minha mochila jato. Puxa a mochila jato de novo. Eu não entendi nada. Eu matei um cara. Só queria matar o outro lá que puxou a arma pra mim. Aqui é agente espacial, rapaz. Agente espacial. Eu vou entupir essa bazuca minha também de... Ah, não. Tem 45 torpetos. Tá de boa. Eu entupi ela de munição. Cadê? Agente da lei, rapaz. Ah, esse ali. Ó, o ninja aqui quer me matar ali também, ó. A gente não aguenta não. Não aguenta não. Eu não estou usando nem as armas, galerinha. Vou usar só a bazuca, mano. Olha aquele carro ali, ó. Calma. Eu vou dar um 360 aqui. E toma, viu? Ah, está no modo passivo. Eu acho que ali tem um área safe. Cadê o... Ali. Olha os meliantes ali, ó. Olha os meliantes ali, ó. Eu falei, viu? Eu falei pra você colocar a mão na cabeça, viu? Aquela hora lá, viu? Os meninos já estão putos comigo, mano. Onde que eles vão nascer? Que eu vou... Eu vou atazanar eles aqui, ó. Nossa. Olha o outro cara aqui, ó. É muito roubado! Meu Deus, é muito roubado, galera. Vocês não têm noção, mano. Eu só vejo as formiguinhas, mano. Viu? É agente da lei. Agente da lei. Agente da lei. Toma. Agora eu vou abordar eles ali, viu? Vou abordar eles ali. Ei, ei! Coloca a mão na cabeça, irmão. Coloca a mão na cabeça. Ó. É agente... O que você quer comigo? Ó, pra que você puxa a arma pra mim? Eu só queria... Eu só queria... Eu só queria pegar meu carro. Não, você puxa a arma pra mim. Você e seu amigo puxam a arma pra mim. Viu? Eu sou agente do... Do espaço. Amei! Eu sou agente do espaço, entendeu? E eu tô querendo recrutar... Algumas pessoas pra participar. Viu? Dessa invasão espacial. Você quer participar dessa invasão espacial, irmão? Amigo! Amigo! Invasão espacial é essa? É invasão espacial. Ó lá, ó. Tá vendo, ó? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Bem feito, trouxa. Ah! Cês viram, né? Então o Dron vai encerrar o vídeo com classe, viu? O Dron vai encerrar o vídeo com classe. Vou explodir a todo mundo então, viu? Ah, bem feito, trouxa. Bem feito. Eu escutei isso. Ah, não. Não, agora todo mundo vai pagar. Cadê esses caras? Cadê o que me matou? Agora, cadê? Cadê o macho? Não tem macho aqui mais, não. Bem feito, trouxa. Bem... Ó o seu trouxa aí, viu? Viu? Seu trouxa aí, viu, rapaz? Seu trouxa ali, viu? Cadê? Cadê? Cadê os caras que nasceram aqui? Cadê? Eles nasceram ali, ó. Não, não é esses aqui, não. Que eles ali, ó. Aquele ali, ó. Viu? Viu? Cê gosta de matar os outros? Aqui então, viu? Cê não escapa não, rapaz! No justiceiro galáctico! Cadê? Só mais uma, só mais uma. Que aquele cara falou, você é aquele fogadinho. Só mais uma. Não, esse aqui não. Esse aqui de preto é gente boa. Aquele ali, ó. Não, aquele ali é um ninja. Aqui é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Viu? Ninguém mexe comigo, não. Cadê o outro que falou assim? Você é fogado. É um... É um que tá de camisa. Cadê? Meu Deus! Aí, ó. Ele não tá conseguindo me ver, não, mano. Eu tô em cima dele. Pronto. Viu? Cê corre, viu? Cê corre, viu? Pronto. Ai, cadê? Tem mais um ali? Acho que eu tô achando que ele tá ali, ó. Acho que é esse cara aqui, ó. Ninguém escapa, não. Então é isso, viu, galerinha? O vídeo vai ficando por aqui. Justiceiro galáctico. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto. Um abração do Droll. E até a próxima! E até a próxima!